Oi, eu sou o Luqueira e hoje eu tô aqui pra continuar a saga de vídeos que eu vou começar a postar aqui de desenho E pra saga de hoje eu comprei esse sketchbook aqui em dezembro do ano passado E eu só queria estrear ele em 2020 Então, pra estrear ele, né, dia 2 aqui de 2020 Eu vou criar um personagem meu aqui, eu nunca desenhei no sketchbook Vai ser a primeira vez desenhando no sketchbook E eu vou criar um personagem meu porque eu tô numa saga aí que eu quero fazer Esse ano um HQ pra mim, criar a história de um HQ, etc E preencher isso aqui tudo vai ser complicado, não vou falar que é fácil, porque é muito desenho Vou tentar desenhar todo dia esse ano, agora que eu tenho um sketchbook aqui Eu vou dedicar pra fazer só desenho autoral meu Então, eu acho que eu vou conseguir, não tenho certeza, tentarei firmemente Então, vamos começar a fazer essa criação minha aí Go! E começamos aqui, ó Eu já vou puxar o esboço aqui do personagem Eu tava com a intenção de fazer um personagem, um vampiro Meio de 1500, por aí Aí eu puxei ele de um rosto meio de lado, mas eu acabei que não gostei Aí eu vou apagar isso aí pra fazer ele mais frontal Aí eu tava com a intenção de fazer um vampiro antigo, assim, um caçador, alguma coisa assim E aí eu coloquei ele com a cartola, esse negócio, pra tentar deixar ele mais com a cara de mais velho, sabe? Tipo, de um tempo mais antigo, por aí Eu vou mudar essa cartola 300 mil vezes porque eu não sabia como é que eu queria ela Ó, vou colocar um óculos, aí depois eu vou apagar Aí como ele era vampiro, eu puxei mais pra aquela vibe dos pentagrama, desses negócios aí Eu acabei colocando um pentagrama na cartola E vou puxar umas folhas aí Eu queria deixar um cara mais... com a cara de mais velho e tal Eu não sabia como fazer, eu coloquei uma barba E como a intenção era fazer um vampiro que caça vampiro, tipo Alucard Eu acabei colocando ele com essas roupas, assim, mais dark, sabe? Tipo Assassin's Creed, algo assim E eu acabei gostando bastante Eu coloquei outro pentagrama, estilo do Supernatural, ali no peito dele Tipo, um colar que ele tava segurando e tal E aí eu puxei um fundo, tipo, de umas bolas, tipo, umas bolhas, assim, evaporando E eu achei muito da hora No final vocês vão ver que vai ficar muito top Aí eu já comecei a contornar o desenho, né? Pra fazer a arte final, a Fine Line Que é uma parte, tipo, é a que eu menos gosto, inclusive Eu não gosto muito de fazer a Fine Line, eu gosto muito de fazer o esboço É a minha parte favorita, que é essa que eu faço só com lápis aí Mas mudando de assunto, enquanto eu tô contornando aqui, cara Vocês já me seguem no Instagram? Se você não me segue no Instagram, me segue, tá passando aí na tela agora Não sei o tempo que você tá perdendo Não tá me seguindo no Instagram Lá eu posto várias fotinhas de da hora E tem meu Instagram de desenho também, se você quiser seguir, né? Aí, enquanto eu tô contornando aí, cara Já deixa seu like, já se inscreve no canal Não perde tempo, sabe? Porque eu já tô editando vídeo, gravando outro vídeo Porque eu quero postar muito vídeo, tá? Eu quero voltar com força aqui Depois que eu comecei a postar meus desenhos assim Tem muita gente me perguntando como que eu faço pra misturar cor Dica, material, esse negócio Vocês querem ver um vídeo de eu falando sobre isso, sabe? Tipo, um vídeo separado Um vídeo falando sobre material Um vídeo falando sobre como misturar cor Ensinando a fazer pele Esse negócio assim Porque eu lembro que pra mim aprender Eu tive que assistir 800 vídeos diferentes no YouTube É bem... é um pouquinho tenso Mas depois eu pego o jeito, fica fácil Se vocês quiserem um vídeo assim, comenta aí, tá? Porque eu já tô gravando Tô indo gravar já o próximo vídeo Tô editando esse aqui No dia que eu tô indo gravar o vídeo Que vai sair dois dias depois desse aqui, eu acho Por aí É... agora eu já comecei a pintar Eu tava muito na dúvida das cores Na hora que eu tava pintando esse desenho Eu queria fazer ele um vampiro Mas tipo assim, cara Eu queria fazer ele um vampiro meio... Meio pá Meio assim, cheguei, sabe? Com as cores muito... sei lá Umas cores muito chamativas É... a ideia inicial era fazer ele todo de preto Esse negócio Mas eu falei, cara Preto... ai... não vai... não vai orçar muito bem Assim, tipo... ia ficar da hora Ia ficar muito dark Só que eu queria ele fazer Mas... mas cheguei assim Aí eu já comecei um boné... um boné não Uma cartola É... com umas fitas assim Meio laranja E o... no fundo preto É... gostei bastante, inclusive Essas fitas... essas... essas fitas Acho que é fita que fala, né? Essas marcas de costura aí É... não estavam no esboço Acabei colocando aí no final E, cara... esse detalhe que eu fiz com o preto Tipo... passando degradê De claro pro meio E escurecendo Ficou com meio que um tom de couro Acho... foi muito sem... sem pensar assim Acabou ficando muito bom, inclusive E... agora eu já vou começar... é... esfumar Com... cotonete Cara, é uma dica muito boa Pra todo que faz... desenho aí Colore com lápis de cor Inclusive eu coloro com lápis da Papi Castel Fica com muita bolinha branca Aí... depois que você pega um cotonete Um algodão, esfuminho e passa É... meio que some essas bolinhas brancas Ajuda bastante Eu já fiz aí as penas Era... isso era pra ser uma pena, tá? Ficou bem uma pena Mas era pra ser uma pena E aí eu já comecei a fazer isso aí com cores mais chamativas Tipo... um amarelo, um verde, um azul, um vermelho Com uns negocinhos rosa Aí eu já... meio... mais chamativo Aí eu comecei... meio que destacar ele do fundo, sabe? Pra tipo... não... não ficar muito misturado E essa parte, cara... eu fiquei muito bolado aqui na hora de editar Essa parte aí que eu tô pintando a pele Eu perdi a gravação da pele Então tipo assim... eu começo a pintar Mas já corta pro final Eu perdi a gravação de tudo isso aí Que tá pintado da barba, da pele Uma parte da roupa É... nossa Na hora eu fiquei muito puto, cara Eu fiquei tipo... nossa Eu não vou postar esse vídeo por causa disso, sabe? Só que eu falei... ah, véi Tipo... eu perdi tipo o quê? 30% da gravação? Acho que eu consigo fazer um vídeo ainda E aí eu já comecei Fui terminar aí Fiz a roupa com amarelo por dentro E aí foi saindo pra um azul assim Acabei gostando bastante O preto assim... combinou bastante também Deu um destaque muito bom Aí eu já vou começar a fazer o fundo De... como eu disse Era tipo pra parecer que tava borbulhando alguma coisa ali Eu usei o Erro X, cara Pra... pra destacar o fundo do personagem É... eu comprei uma caneta gel branca Só que acabou que a caneta é uma merda, tá ligado? Ela não pega em cima de lápis Ela só pega em cima de caneta E... eu uso ela tipo... pra poucas coisas assim Se eu erro na Fine Line Eu uso ela Mas... é... quando eu vou destacar do fundo Eu já prefiro usar o Erro X Eu usei Agora eu tô passando uma sombra assim no fundo Tô dando um destaque nele Pra dar uma impressão de profundidade assim Agora eu tô assinando o desenho Porque graças a Deus... eu terminei esse desenho Cara... e eu acho que o resultado ficou muito bom Eu gostei bastante do desenho, sabe? Pra um desenho... foi a minha... o meu primeiro desenho que eu criei e colori Porque eu não coloria desenho Eu comecei a colorir por agora Tem poucos desenhos que eu comecei a colorir E cara... pro primeiro desenho que eu criei assim Eu gostei muito E... mano... tá aí o primeiro desenho do sketchbook Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like e se inscreve no canal Sério que eu tô gravando muito vídeo, sério Pra ir postando aqui no canal, envolvendo desenho Então se você gostou dá o like e se inscreve É... muito obrigado por ter assistido até aqui Valeu, falou e fui!